O ministro da Defesa Aldo Rebelo destaca que a ferrogrão é estratégica para o escoamento de grãos do Centro-Oeste. Todo o trajeto da ferrovia é dentro de área de domínio da União, já desapropriada, que são as margens da BR-163. Ou seja, a ferrogrão não atravessaria nenhuma área nova, com exceção de um pequeno trecho que estaria dentro de um parque nacional, que é o Parque Nacional do Rio Jamanchim, já lá em cima. E esse parque, que tem um milhão de hectares, teria 0,0 qualquer coisa por cento, 800 hectares subtraídos para que a ferrovia pudesse passar até chegar ao porto de Mirituba. Em compensação, segundo a lei que foi aprovada no governo do presidente Temer, em troca desses 800 hectares que sairiam do Parque do Jamanchim, seriam acrescentados 50 ou 51 mil novos hectares ao Parque do Tapajós, do Rio Tapajós. Ou seja, uma compensação muito maior do que vantajosa para o meio ambiente. O problema é que o Brasil está condenado a ser tutelado e comprado, inclusive, às consciências acadêmicas, por ONGs, pelo dinheiro internacional que quer paralisar o nosso país. Pelo contrário, a ferrovia ajuda a proteger o meio ambiente, porque ela pode também dar acesso aos órgãos de fiscalização a áreas remotas que muitas vezes só são acessadas por criminosos ambientais. O problema é que o Estado não tem dinheiro, o dinheiro do Estado não é para financiar o desenvolvimento, e o dinheiro disponível dessas fundações norte-americanas, europeias, ou desse movimento tipo Fundo Amazônia, é só para financiar pesquisas contra o desenvolvimento do Brasil, da Amazônia e do Centro-Oeste. Por quê? Porque os Estados Unidos, que já não suportam a concorrência da China no Pacífico e na Ásia, não suportariam a concorrência de uma China desenvolvida no seu hemisfério na América do Sul. Esse é que é o problema. Não é meio ambiente que está em jogo, é o congelamento do poder mundial. Então, não há nada a ser licenciado, porque o licenciamento que liberou a 163, como a ferrovia é paralela à 163, nada precisaria a não ser, na verdade, os interesses de bloquear a infraestrutura do país. Porque se você bloqueia a infraestrutura, bloqueia a logística, bloqueia o porto, o aeroporto, a ferrovia, a hidrovia, o aeroporto, você bloqueia o desenvolvimento, porque não tem desenvolvimento sem logística e sem infraestrutura.